Agora meio dia 20, estamos de volta e o governo do Paraná sancionou ontem a lei que permite que os pais eduquem seus filhos em casa. É o chamado homeschooling. Quem traz detalhes pra gente, quem atualiza as informações é a Patrícia Cabral. Boa tarde, Pathy. Boa tarde, Ivan Luiz. Boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Muitos pais já aplicavam o homeschooling em casa, mas essa técnica, esse modelo de ensino ainda não estava sendo, não havia sido aprovado e foi aprovado, foi regulamentado pelo governo do Paraná. O homeschooling consiste em a criança, desde a educação infantil até o ensino médio, a ser educado a ter aulas em casa, sob a supervisão do pai, da mãe ou então de algum responsável. A gente conversou com uma pedagoga, a Sibeli, que já aplica isso com as filhas, mas contou também que já sofreu muito preconceito por optar esse estilo de ensino. Veja só. Muitas famílias hoje são perseguidas, são tratadas como criminosas e mesmo que o homeschooling, a educação domiciliar seja considerada um direito, um direito humano, né, que está previsto por diversos tratados internacionais, muitas famílias estavam sendo tratadas como criminosas. E isso é uma injustiça muito grande. Cada criança tem um ritmo. Então a minha intenção com isso era respeitar o ritmo das minhas filhas, fazer um aprendizado profundo e personalizado. Pois é, mas os pais que querem aderir ao homeschooling, eles devem sim informar a Secretaria de Educação e a partir daí receber um acompanhamento durante as aulas. Veja o que disse o secretário de Educação, o Renato Feder. É uma modalidade adicional e a Secretaria vai acompanhar a qualidade desse trabalho, que a partir do pai, uma vez que ele opta por isso, ele vai educar o filho dele em casa e a Secretaria vai acompanhar com provas. Então a gente está discutindo agora a frequência dessas provas, como vai ser esse acompanhamento, se vai ter entrevista com os pais para ver a lado psicológico também. E aí fica a nossa torcida para que os pais sempre optem pela escola estadual, que está cada vez com mais qualidade. Pois é, mas de acordo com o texto, as crianças, né? A criança ou o adolescente, ele deve sim ter uma interação social de no mínimo oito horas. E isso deve ser comprovado pelos pais, comprovado pelos responsáveis, através, por meio de um documento, anexando fotos ou então filmagens, para que seja comprovado então que a criança, mesmo estudando em casa, ela tem essa participação, essa interação social, seja na prática de esportes, seja por uma religião ou por atividades desenvolvidas fora de casa, extraturno. A gente volta com você aí no estúdio. Bom, Paty, esse foi um assunto muito discutido, né? Por todos os interessados e durante um bom tempo no estado do Paraná. E agora essa prática virou lei. Então a gente tosse para que tudo dê certo. E a Secretaria de Assistência Social vai realizar hoje à tarde uma ação com as crianças que são atendidas pelo CRAS. Rogério Antunes conta para a gente. Esse trabalho vai iniciar no período da tarde, na área rural aqui de Cascavel, das famílias que já são atendidas pela assistência social. Vou conversar agora com a Sandra, que é assistente social, para a gente entender a importância dessa programação, que vocês, graças às doações da comunidade, agora esses brinquedos vão chegar até essas crianças, né, Sandra? Exato. As unidades, a assistência social, na verdade, através das suas unidades, ela já faz essas ações com as crianças, né, que participam dos nossos serviços, né? Então, na área urbana e também na área rural. E, no entanto, hoje à tarde nós iniciaremos, né, na área rural, com o auxílio do CRAS Central, do CRAS Augusto e também da comunidade em geral que arrecadou doces e brinquedos. Então, no período da tarde, hoje estaremos fazendo uma ação no assentamento do 1º de agosto, no dia 7, no assentamento do Orselina Folador e no dia 8, em Rio do Salto, tá? Então, são as crianças que são atendidas pelas unidades de CRAS. E importante, né, porque essa criança, ela sente um carinho especial, ainda mais nesse dia, às vezes não tem essa condição de ter acesso a um brinquedo, né? É, essa ação é voltada, inclusive, ao dia da criança, né, um momento especial. Nós estaremos levando para as unidades rurais, cama elástica, atividades recreativas, né, vários outros brinquedos, né, para que ela possa realmente aproveitar, que ela possa ter o direito de ser criança. Ok, Sandra, muito obrigado, viu, parabéns pela iniciativa. De Cascavel, Rogério Antunes. Pois é, Rogério, com a proximidade do 12 de outubro, o Dia das Crianças é mais um Dia das Crianças chegando, né? Então, este ano, mesmo que ainda meio à pandemia, a data promete ser melhor para o comércio do que foi no ano passado. Confira na reportagem. As vitrines já estão montadas e preparadas para atrair o consumidor. Muita gente prefere antecipar a compra e escolher com calma. Gosto de fazer as coisas com antecedência, né, mesmo porque no tempo de pandemia a gente tem que procurar adiantar, né, para ajudar também não ter muita aglomeração. Então, eu gosto sempre de pesquisar valores, preços, né, e meu filho já é grande, mas tem bastante sobrinhos. O Dia das Crianças é considerado uma das datas mais importantes para o comércio, mas o momento ainda pede cautela. A gente continua otimista, mas acredito que ano passado, pelas crianças estarem em casa, os pais, eles estavam mais preocupados com os brinquedos e tudo mais, para, principalmente, extrair a criançada, né? Esse ano, eu acredito que o pessoal está segurando um pouco mais, tanto que ainda não começou o movimento, que talvez ano passado já estava existindo, porque realmente muitos benefícios, o preço das coisas, gasolina e tudo mais, subiu muito, então o pessoal acredita que não está destinando todo esse valor para brinquedos, mas a gente acredita que, claro, que nessa época vai ter um movimento bom e agora até o final do ano tende a melhorar. O dia 12 de outubro pode servir ainda de indicativo de como será o fim de ano, uma prévia para a Black Friday e o Natal. Segundo o presidente da ASIC, a Associação Comercial Industrial de Cascavel, Genésio Pegoraro, a previsão é de crescimento em relação ao ano passado. Espera-se um crescimento em torno de 5% a 8% em relação ao ano passado. É uma expectativa muito melhor também, já pensando no final do ano também. Uma das expectativas para o Dia das Crianças é com relação à recontratação de funcionários e investimentos no estoque. A gente até, por sinal, já contratou bastante gente novamente, o estoque nosso está extremamente cheio, já esperando todo esse fluxo de pessoas para o final do ano. Roupas, calçados, eletrônicos e serviços estão entre as opções. Os brinquedos lideram a lista de intenções de compra. Eles são os preferidos de 55% dos consumidores. As opções são muitas, desde os mais tradicionais até os lançamentos, como os brinquedos robóticos. O grande problema é decidir qual comprar. Tudo indica que o Dia das Crianças 2021 será melhor que em 2020, tanto para o comércio quanto para os pequenos. Pode falar de política. O prefeito Leonardo Paranhos passou temporariamente a gestão do município de Cascavel para o vice-prefeito Renato Silva. O ato de transferência de cargo do Poder Executivo aconteceu na prefeitura de Cascavel, com a presença de várias autoridades. Renato responderá como prefeito interino durante missão internacional em uma feira que vai acontecer em Dubai. Paranhos vai participar ao lado do governador Ratinho Júnior. Essa feira é uma feira extraordinária. Serão quase 200 países que passarão por essa feira, apresentarão sugestões, tecnologia, inovação, ferramentas. E se ela já era importante, imaginem a importância que essa feira tem na primeira oportunidade possível, depois de uma pandemia mundial de quase dois anos. Vamos ao sudoeste. Francisco Beltrão tem mudança na Câmara de Vereadores por 30 dias. Roselene Bacérgio assume a cadeira do vereador Sidão. A primeira suplente Roselene Bacérgio, do PSB, assumiu uma cadeira no Legislativo de Francisco Beltrão pelo período de 30 dias. Ela substitui o vereador Sidão, que havia assumido o compromisso dentro do partido de abrir mão da vaga, de forma temporária, independentemente de quem fosse o eleito. Infelizmente, o nosso município de Francisco Beltrão acabou não elegendo nenhuma mulher, efetivamente, como titular. E a minha suplente é uma mulher. Esse mês de outubro é um mês voltado à saúde da mulher, é o outubro rosa, uma campanha de nível nacional. Então, nada mais justo que, nesse momento, ter uma mulher representando as mulheres no nosso Legislativo. Então, a gente sentou com a Roselene, sentou com a cúpula do nosso partido, e entendeu que era o momento de trazer essa representatividade feminina para a nossa Casa de Leis. Roselene tem 43 anos, é servidora pública estadual e fez, nas últimas eleições, 590 votos. Mesmo sendo um período curto de mandato, ela sabe muito bem o que deve fazer dentro da Câmara de Vereadores. Eu quero deixar para essa sociedade o melhor que eu puder. Serão só 30 dias, mas serão 30 dias de muito trabalho, pode ter certeza disso. E antes da passagem de cargo, o prefeito Leonardo Paranhos recebeu o novo chefe da Ciretrã de Cascavel. O sargento Jorge Luiz Pinheiro é policial militar e atuou durante 23 anos como autoridade de trânsito. O principal objetivo é trabalhar em sintonia com o Conselho de Trânsito e também com a transitar. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e tem a programação para estudantes do Ecomuseu de Francisco Beltrão. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí